E o Governo Municipal de Paranhos comemorando o Dia das Mães com mais de 200 prêmios doados às mamães da localidade e com show. E eu falo com Donizete Viaro. Donizete, nunca na história de Paranhos um evento doou 200 prêmios aqui. Vocês conseguem fazer essa doação hoje? Lógico, com a ajuda também das pessoas da rua, mas 200 prêmios nessa data com show. Eu quero aqui deixar a minha mensagem aqui a todas as mães do município, hoje aqui à frente do Executivo, né? A importância do Dia das Mães, eu que tenho minha mãe viva ainda, graças a Deus, amanhã, se Deus permitir, vou fazer uma visita a ela no Paraná. E hoje aqui nós, com mais de 200 prêmios. Quero aqui agradecer o comércio local, o nosso funcionário, nosso secretariado que está envolvido para atender as mães do nosso município e com show. Hoje com um diferencial que vai ter um show para todas as mães, os pais, para toda a população paraense. E a APAI está aqui hoje também, é parceira, nosso município é parceiro da APAI, que vai estar vendendo aí, para poder estar atendendo a população ali que frequenta a APAI. Donizete, estive contabilizando por cima mais centenas de pessoas aqui no ginásio hoje e deve lotar aqui para o show que deve ser em torno das 22 horas. Sim, com certeza. A população vem, o nosso município não tem muito evento no município e quando tem um evento de esporte aqui, a população frequenta e vem aqui. Fica aqui meus parabéns a todas as mães, parabéns a TV Sobrinho aí, vocês são nossos companheiros e amigos que frequentam hoje o nosso município, vêm nos visitar. Parabéns a todas as mães do nosso município. Um grande abraço, prefeito Donizete. TV Sobrinho, diretamente do município de Paranhos, é mais conteúdo para a sua vida Bruno Leal com o prefeito Donizete Viaro e Roberta Brisquiliari.